Corrida! Se eu tivesse ganhado esse um milhão e meio, não compraria, e eu poderia ter perdido uma coisa que dinheiro do mundinho me traria, que é você. E eu jurei, e eu descobri milhares de coisas que eu posso fazer a mais. Eu revivi muita coisa triste. Eu revivi muita coisa dolorida da minha vida, das nossas coisas. Muita, muita. E a falta que eu senti sua, eu nunca mais na minha vida quero sentir. E eu prometi pra Deus que eu não ia fumar, e que a gente ia casar na igreja, de arrancada. Eu quero saber se você quer casar comigo. Bloss, como é que eu quero? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Obrigado.